Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Hoje eu tô dodói, eu não merulhei ainda. Ô, meu Deus, ela tá dodói, família. Ela ainda não merulhou. É, melhorou. Família, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Já se inscrevam, curte, comenta e compartilha aí com os amigos pra dar aquela força aqui. E como o canal tá um pouquinho parado, hoje eu vim mostrar pra vocês aquele mamão que eu falei pra vocês que tem aqui em casa. Que ele não tem semente. Vocês devem ter ficado curiosos, né? Eu também tô muito curiosa pra mostrar aqui pra vocês. Porque vai que eu corto o mamão e ele tem semente e os outros que eu comi não tem. Aí seria uma vergonha, né? Mas eu vou mostrar pra vocês que eu não estou mentindo que o mamão daqui de casa é diferenciado. Eu vi aí uns comentários falando, as pessoas falando que é porque a flor, ela se auto-fecundou. Ela não teve aquela abelha pra fecundar o mamão. E por isso deu o mamão e ele não tem a semente. E também vi falar aí que é sobre os nutrientes da terra, que a terra não tem muito nutriente e tudo. Não sei ao certo, mas que o mamão aqui, ele está lindo, está saudável, está muito grande, deu muito mamão. Isso não se discute. Vou mostrar pra vocês. Vamos mostrar pra família? Ô, meu Deus! Alguém chegou aqui também. Pergunta pra vocês também. O que a gente vai mostrar? O mamão amarelinho. O mamão amarelinho? Mas o seu mamão tem semente? Tem semente, não. Não tem semente? Não. E como que ele nasceu ali? Nasceu? É, como que o mamão nasceu ali? Quem plantou ele, será? Se ele não tem semente? O papai achou semente. O papai do céu? O papai do céu que pôs a semente ali? Sim. O papai do céu é o papai plantar. Então vamos lá, família. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos mostrar, Gu? Vamos! Então fala, vamos comigo! Vamos comigo! Família, esse daí, ó, é o pé de mamão. Olha a altura que ele está. Ele já está alcançando o fio. Esse fio aqui, ele já passou. Agora, olha a altura que esse pé de mamão está. Olha quantos mamão. Eu chamei aqui o Gustavo pra me ajudar, gente. Ele é meio vergonhoso, nem vai conversar tanto. Eu quero falar, família. Eu tenho um sujeito. Tá bonito. Tá. Quem vai apanhar? Quem vai apanhar? É! Hum! É o mamão. É esse o mamão? Olha. Isso! Eu vou saber no paredinho. Gente, olha que tamanho de mamão. Que abençoado. Gente, nós já comemos um apanhado, viu? Segura o prato. Pode. Família, eu estou sentindo ruim. Ele resolveu cortar direto lá no pé, família. Olha. Ó, a parte de cima, oca. E a parte de baixo também está oca. Gente, esse mamão, ele é docinho. Quem vai comer o mamão? Eu. Eu não quero. Porque perna. Ela não está bem, Gugu. Segura aí pro pai acabar de cortar o resto. Olha aqui, família. Vamos tomar tudo. É muito... É fomica. Olha isso. Olha. Está subindo fomica da minha mão. Não tem uma semente. É aqui, as fomicas. Olha o de bovinho. E ele está bonito, hein? Olha. Tem uns... Quantos metros será que tem esse mamão, hein? Já tem uns quatro, né? Acho que ele já tem uns quatro metros de altura aqui, gente. Ele é muito grande. Tem mamão lá em cima, olha. Agora é só comer, né? Só comer? Olha, gente. Os mamões embaixo já estão madurando. Tem um ali que está meio podre. Parece. E olha quantos mamões que tem. Só vai ter mais semente. Família, a gente vai partir ali pra gente comer e eu já mostro. O que é que parece isso daí? Parece uma? Mamão. Uma estrelinha. Que você falou, não foi? Não, família. Eu não tenho semente. Olha, família. Eu não tenho semente. Família, ele não quer ficar mais dodói. Você não quer ficar mais dodói? Você vai sarar. Você vai comer o mamãozinho e vai sarar. E você? Família, esse tapete está aqui porque a minha casa está daquele jeito. Eu estou fazendo faxina aqui, lavando. Olha, meus au-au. O sol. O sol. Cata o prato, Gugu, do chão, filha. A sol. E o negão. Negão. Está cheio de piolho, estou vendo? Negão. Não. Ih, ele é aparecido. Aí. O pessoal pediu também, mostrei os cachorros no último vídeo que eu postei. O pessoal pediu pra eu mostrar os hibispos aqui, ó. Gente, esse é o vermelho. Que é o amarelo. Essa daqui é a amarela. Essa daqui é a rosa. Vocês podem ver que até as folhinhas dela são rosa. E esse daqui que a gente podou do último dia é laranja. Só tem uma florzinha lá em cima e não dá pra ver ela direitinho. Mas em outros vídeos aí vocês viram que ela é laranja. Mas aí eu tenho a laranja, a rosa, a amarela e a vermelha aqui. E dessa vermelha aqui eu levei várias mudas pra mãe. Dessa, dessa arvrinha aqui também, ó. A gente já fez várias mudas também lá na casa de mãe. Já plantamos. Aí tem essa roseira aqui que ela é um amarela. Roseira amarela. Tem a roseira vermelha. E também tem essa daqui, ó. Que ela é um rosa com amarelo, meio laranjado. Não dá pra entender. Meio branca. E é isso. Aí, família. Olha, o pé de mamão. Maravilhoso. Esse aqui tá lindo. Muito lindo. Gente, vou contar pra vocês. Eu sentei aqui pra falar pra vocês. Esse pé de mamão foi o seguinte. A gente tinha comprado um mamão papaya. A gente foi lá. Pegou a semente dele. Eu falei assim, ah, vou pegar a semente. A gente vai plantar pra levar pra casa de manhã. As mudas e plantar aqui em casa também. Porém, as mudas que a gente fez, a gente colocou ali naquele murinho do lado do pé de mamão ali, onde ele nasceu mesmo. Colocou a semente tudo ali em cima nos potinhos. Porém, veio uma chuva, um vento forte, saiu derrubando tudo e nenhuma nasceu. Aí passou meses. De repente, brotou esse pézinho de mamão. Foi crescendo, 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 crescendo. E a gente foi cuidando. A gente nem quis tirar ele dali pra não prejudicar ele. Pra ele não morrer. A gente deixou ele crescer ali onde ele tá. Então, hoje ele tá gigantão, grandão, cheio de mamão. E a gente estranhou. Quando a gente foi comer os primeiros mamões, não tinha semente. A gente falava assim, mas como? A gente plantou um mamão papaya ali, as sementes do mamão papaya. Esse mamão não é o mamão papaya. A gente nunca nem comeu desse mamão sem semente. E nasceu esse pé de mamão. Por isso que a gente fala assim, eu costumo falar aqui com o Gugu, que foi o papai do céu que plantou ele ali pra gente cuidar. E a gente cuida, não foi, Gugu? Quem que cuida do pé de mamão? Eu. Sabe que eu tô. Você gosta muito do pé de mamão? Sim. Muito? E cadê? Você já comeu? Comi um pouco, que o papai deu. O papai já deu pra você comer? Sim, um pouco. Eita! E tava bom? Docinho? Uhum. Nossa. Sabe o que eu tô naquele mamão? Hã? É o do papai. E você, mãe? Sabe que esse mamão tem pai ainda. Esse mamão tem pai? Sim. Então, gente. Eu nunca ouvi falar que o mamão precisa de um mamão macho pra poder produzir. Então, o pé de mamão macho também dá aqueles mamão bem... Como é que fala? Comprido. Meio estranho. Não é macho porque esse daí tá bem bonito, bem saudável. Então, eu não sei dizer pra vocês o que pode ter acontecido. Pode ser, seja pelos nutrientes da terra. Pode ser também pela fecundação sem as abelhas. Eu também não sei. É só uma pessoa que entende mesmo pra falar pra gente, né? Mas é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi curto só pra mostrar o pé de mamão porque agora eu ainda tenho uma casa toda ali que eu tô lavando janela, lavando casa, chão, coberta. Tô lavando tudo ali por causa das crianças tá doente. Tô tirando poeira da casa pra não piorar mais a situação deles. Então, beijão pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse mamão sem semente.